Pessoal nesse vídeo eu vou falar sobre como dividir o seu texto em colunas usando o Word eu tô aqui no Word 2013 mas se você tem outras versões aí também é semelhante eu vou mostrar para vocês aqui eu tenho aqui um texto que eu peguei aqui de modelo é um texto do meu blog um artigo aqui eu quero dividir ele em colunas para ficar igual um artigo de jornal fica bem interessante bem legal eu vou selecionar esse texto desde o início até o final e agora eu vou aqui em layout da página e na opção colunas aqui eu tenho diversas opções uma coluna duas e aqui eu tenho a opção de três colunas eu tenho a opção da primeira coluna ser mais estreita que a segunda e o inverso eu posso também a opção da primeira coluna ser mais larga do que a segunda eu vou deixar três aqui e aqui em mais opções aqui mais colunas aqui me mal dizendo aqui eu tenho outras alternativas aqui aqui eu posso colocar mais colunas ainda aqui ó eu posso aumentar o número aqui ó ou diminuir o número de colunas eu posso definir a largura e o espaçamento de cada coluna e também tem a opção de colocar linha entre as colunas que fica bem interessante se você tiver fazendo um artigo tipo artigo de jornal para poder separar para facilitar a leitura bom e também e eu tenho a opção e de arrumar o parágrafo também eu posso aqui selecionar vou selecionar o texto inteiro e agora eu posso definir o parágrafo do texto também clicando aqui ó em parágrafo eu clico aqui aqui vai estar o especial nenhum eu mudo aqui para a primeira linha e aqui eu defino também o tamanho aqui do parágrafo eu vou diminuir um pouquinho deixar um centímetro e vou dar ok aí aí você pode definir aí de acordo com o que você quiser ó e também você pode mexer no parágrafo assim e aqui também você pode diminuir aqui o parágrafo ou aumentar o parágrafo vou deixar um centímetro mesmo e aí é muito bem então a dica de hoje é essa aí até o próximo vídeo